Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Jurassic Evolution a pedidos de vocês na luta de carnívoros vs carnívoros. Temos todos os carnívoros aqui 100% como vocês podem ver aqui ó, certinho 100% todos, todos e nenhum modificado lembrando. Então eu vou liberar eles de forma aleatória, não vai estar exatamente nessa ordem que tá aqui, eu vou ir liberando aleatoriamente. E vamos ver quem vai ser o carnívoro vencedor, pode ser que tenha dois porque os carnívoros menores não atacam os carnívoros maiores. Então se sobrar um carnívoro menor e um carnívoro maior, a gente já pode finalizar a batalha porque eles não vão lutar provavelmente. Eu acredito que na verdade eles nem vão lutar mesmo, já que os carnívoros pequenos não atacam os carnívoros grandes. Bom, vamos começar aqui então, já que é pequeno eu já vou liberando aqui, mostrar pra vocês como é que eu vou liberar aqui a ordem aleatoriamente aqui ó, aleatório. Vamos pegar aqui ó, também liberar aleatório, vamos lá, opa, liberar aqui de maneira aleatória, espino aqui e aqui. Beleza, vamos liberar aqui agora de maneira aleatória também pra ficar aparelho né, senão vai dar muito ruim. Aí ó, prontos, prontos. Vamos saindo que já os dinossauros aqui, temos o Majungatolo, desculpa, o Alossauro aqui saindo, temos aqui a Indominus também que já saiu, provavelmente ela vai lutar ali com o Majunga. Temos aqui o Ceratossauro também que saiu e já vai saindo os outros competidores aí, já vai ter a primeira batalha aqui. Primeira batalha, Majunguinha observa... Ih, Majunguinha! Ó, o Majunguinha deu uma mordida ali ó. Eita, já tomou. 63. Beleza, Ceratossauro correndo lá. Já saiu um Velociraptor ali, deu uma mordida já em Indominus. Enquanto isso tá saindo lá o Baryonyx também. Beleza, por enquanto tá recém saindo pessoal, acabou de sair o Espino ali. Será que o Majunga já vai ser eliminado e nem saiu todos ainda? Beleza, sucumimos saindo aqui. Já temos ali a batalha também ali atrás de Velociraptor versus de Lofossauro. Enquanto lá no fundo já tá tendo a batalha de Baryonyx contra a Alossauro, vamos ver aqui. Por enquanto. Beleza, tão gritando pro outro. Mordeu já, 50 e 63. Tá parelha essa batalha aqui embaixo. Enquanto isso a batalha ali em cima ainda tá rolando. Acabou de sair o Endor Rapper lá. Aqui o Baryonyx foi mordido. Tá 50 e 27. Beleza, opa. Lá o Majungu acabou de ser eliminado ali. E aqui ainda tá tendo a batalha. Lá também lá, o Baryonyx eliminado pelo Alossauro. Ok. Aqui eles se separaram, beleza. Provavelmente a Endor Rapper vai lutar aqui com o Deino... É, com o Deino. Acabou que saiu o T-Rex e o Giga e aqui já não vai sair mais ninguém. Saiu todo mundo já. Aqui o Deinônico não conseguiu infligir nenhuma mordida ainda no Endor Rapper. Vamos ver. Vamos ver. Lá já tá tendo a batalha de Sucumibus. Olha, Sucumibus versus... Opa, aqui já acabou. Aqui acabou. Beleza, eliminado Deinônico. Aqui temos Spinosauro versus Sucumibus. Parece que alguns competidores já foram derrotados aqui. Majunga eliminado. Deinônico eliminado. O Metricotossauro não. O Baryonyx eliminado. E aqui temos o Sucumibus versus Spinosauro. Olha que coincidência, galera. Muita coincidência. Os parentes aí lutando. Beleza, então. T-Rex versus... Opa, T-Rex versus Indominus. Só que a Indominus já tá bem machucada. Ela vai ser eliminada provavelmente. Vamos ver aí. Vamos ver. Vamos tentar pegar um ângulo aqui que pegue todo mundo. Vamos lá. Acabou da mordida ali. Tirar no Sornal. Desculpa. Giganotossauro e Carnotauro ali. E aqui a Indominus foi eliminada pelo Tirar no Sornal Rex. Isso que deu, né? Ela lutou contra o Majunga. E assim já foi pegando um outro adversário muito mais forte que o Majunga. E acabou sendo eliminada aí. A Indominus. Enquanto isso, os outros competidores ainda estão lutando. Aqui nós temos o Giga com o Carno. 27 e 45. O Carno dançando aqui ainda. Aqui temos a luta de Metricotossauro. O Catossauro, o Sucumimus foi eliminado ali pelo Espino. O que não é muita surpresa também, né? Já que o Espino é bem maior e mais forte. Vamos ver aqui quem será que vai sobrar até o final aí. O Espino já está subindo lá para cima para lutar. Ali também perdemos. Eu acho que ali o Dilophosaurus foi eliminado pela Velociraptor. Então parece que dos pequenos aí o Velociraptor é vencedor. A menos que o Endoraptor lute ali, né? Com o Velociraptor. Daí provavelmente, dependendo, pode ser que o Velociraptor perca. Metricotossauro já está saindo aqui. Beleza? Aqui temos a luta de Ceratossauro versus Endoraptor. Endoraptor. Vamos ver o que é que vai vencer. Mordeu. Endoraptor 54. E aqui tem 45. Pode ser que ocorra uma batalha lá em cima ainda. Mordeu. Ceratossauro é eliminado pelo Endoraptor. Metricotossauro já vai lutar ali com o Espino. E lá em cima parece que é Giga versus T-Rex. Já estamos se encaminhando aí então para a metade da batalha. Já está na metade. Não está sobrando. Não tem muitos competidores. Está se encaminhando para o fim, na verdade. Vamos ver aqui, ó. Mordeu. 38 e 20. Está bem machucado o Giga, a gente pode ver. Até. Lá embaixo o Metricotossauro é eliminado pelo Espino. E ok. Vamos ver agora. Que é sobrando aqui. Tem o Alossauro ainda, né? Mas ele está com pouca vida. 25 e 100. E tem o Endoraptor lá. Mordeu. Giganotossauro é eliminado pelo T-Rex. Acabou aqui, galera. Aqui já era. Aqui acabou. Será que o Espino vai enfrentar o Endoraptor? Em uma luta até que parelha. Os dois estão com 61. Sim. Pode ser que o T-Rex em frente ali o Alossauro vença do Alossauro. E aqui eu não sei quem é que pode vencer. Vamos ver. Esperar eles se enfrentarem aqui. Vamos ver. 64 e 64. Está parelhaço aqui, galera. Vamos começar a brigar lá em cima. Alossauro versus T-Rex. Alossauro. Enquanto isso, a gente acompanha a luta aqui embaixo. Toma mordida. 24. 64. Isso vai depender da mordida que o Endoraptor der agora. Se deixar muito pouco, ele pode finalizar de novo com o segundo ataque. 19. É pouco, galera. É pouco. Pode ser que o Endoraptor dê mais um ataque. Aí acabou. Vamos ver. Ele vai sair. Enquanto isso, a gente vai lá em cima agora. O Alossauro está com 11% enquanto o Tiranossauro está com 21%. Lá embaixo ainda o Espinossauro está perseguindo o Endoraptor. E aqui acabou o Alossauro eliminado. Eliminado. Pelo Tiranossauro Rex. E desviou e derrubou o Alossauro. Vamos ver agora uma das últimas batalhas aqui. Endoraptor versus Spino, que já está acabando também. Está com 22 e 23. Vamos lá. Mordeu. E um Endoraptor eliminado. Todos os híbridos foram eliminados. Aí não sobrou nenhum. Os dois eliminados. O Endoraptor e a Indominus, no caso. Eliminado aí, caiu e já era. Parece que a gente vai ter a clássica luta aí. Como você ainda tem como escapar dessa luta, galera. Essa luta aí não tem como escapar. Espinossauro versus Tiranossauro. Vamos ver. Como é que está aqui. Está com 24% enquanto o Espinão está com 24% também. 25 agora. 25 também. Está pareindo, galera. 25, 25. Quem der a mordida primeiro pode ser que acabe já. Aí vai decidir em uma mordida, basicamente. Quem vai ser o vitorioso junto com o Velociraptor. Já que o Endoraptor morreu. Não tem mais competidores para o Velociraptor. Ele não tem como ser eliminado mais. 27 e 28. Aqui o Tiranossauro está com 1% a mais agora. Agora ficou parelho. Parece que o Tiranossauro tem uma vantagem de alguns segundos. E recupera a vida mais rápido. Mas é um pontinho só. Talvez não faça que tenha diferença. Vamos ver. Quem vai morder primeiro? Será o Espinão ou será o T-Rex? Lembrando que essa mordida pode decidir tudo. Galera, tudo. Mordeu aí. Tiranossauro vencedor. Agora está com 29%. Vencedor aí. Venceu o Espinossauro. Numa luta justa. Ninguém estava bufado. Nem nada. Como você pode ver aqui. O Espinão não estava. O Tiranossauro também não estava. Opa, aqui ó. Opa, peguei errado aqui. Também não estava. Como vocês podem ver. 109 e 30. Todos parelhos, galera. Todos. E aí temos o vencedor. A Blue. Opa, desculpa. O Velociraptor. E o Tiranossauro aqui. Muito épica essa batalha. A gente pôde presenciar aí uma luta muito louca. De vários carnívoros. Foi muito da hora. Então espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram. Nós temos uma página no Facebook. Onde a gente põe essa meme. Vai estar aparecendo aí para vocês. Então não esqueça de nos seguir lá também. Beleza? E principalmente se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais. E tchau. Valeu.